O presidente Bolsonaro disse hoje no Maranhão que um novo auxílio emergencial deve mesmo existir, mas ainda não definiu o valor. Parlamentares pressionam para que o governo envie logo uma proposta ao Congresso. As discussões sobre a volta do auxílio emergencial têm sido tocadas pelo Ministério da Economia e pelos presidentes do Congresso. A ideia inicial da equipe econômica era atrelar o retorno a medidas de controle dos gastos públicos, mas a pressão política é grande e a cobrança ao ministro Paulo Guedes é por uma definição rápida. Urge que o ministro Guedes nos dê com sensibilidade do governo uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia como ele pensa e como a sociedade deseja. A situação está ficando crítica na população e a gente tem que encontrar uma alternativa, mas tudo dentro ainda de conversas que nós deveremos ter. No Congresso já existem pelo menos 14 projetos para estender o benefício até que a pandemia seja controlada. Os números não estão fechados, são estudados valores. A equipe econômica defende 200 reais por parcela, mas as lideranças no Congresso falam em pelo menos 300 reais. O presidente Jair Bolsonaro deixou aberta a possibilidade para que sejam pagas mais três ou quatro parcelas. Está quase certo, não sabemos o valor, com toda a certeza, pode não ser, a partir de março, três, quatro meses. É o que está sendo acertado, o Executivo e com o Parlamento também, porque temos que ter responsabilidade fiscal. O presidente voltou a ressaltar a preocupação da equipe econômica de que o auxílio acabe virando permanente. O que repito, o nome é emergencial, não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país e ninguém quer o país quebrado. O ministro da Economia também sinalizou com a volta do auxílio, mas demonstrou preocupação com as contas públicas. Paulo Guedes disse que enquanto estivermos na guerra contra o vírus, é necessário segurar outras despesas e não conceder reajuste de salários. O Congresso traz à economia a ideia da urgência do auxílio emergencial. Ora, a economia sabe dessa necessidade. Sabemos da urgência e queremos fazer. Precisávamos que eles se instalassem no Congresso. Agora que eles se instalaram, a conversa está articulada. Eles dizem que o auxílio emergencial é urgente e eu digo que a PEC de guerra é que me permite fazer isso.